Fala, meus queridos! Doente chegou trazendo alegria para você, jogador! Bem-vindo aqui ao canal do Doente, tá? Seja você novato ou que acompanha aqui, já deixa o like, se inscreve. E toda semana tem live com jogos tipo Mind Slots. Vocês interagem comigo no chat ao vivo e eu jogo praticamente com vocês. Ainda é meu, mas enfim. Não é recomendação ou indicação, tá? Então não é copiar o Doente, não é esse o propósito aqui. É para me divertir junto com vocês, beleza? Então, sem mais delongas, tá? Se inscreve que eu vou revelar durante o vídeo, detalhes como é que funciona o sorteio de banco toda semana aqui, beleza? Não adianta só esperar até a live, porque o detalhe eu vou dar agora, nos vídeos, não é lá na live, certo? Então continua comigo, já deixa o like, por favor, que ajuda muito o canal, beleza? Então vamos com a banquinha de 10, vou jogar com 3 minas, 1 de entrada e vamos focar no xadrez, pessoal. O que é o xadrez? É formar, fazer o formatinho do xadrez, sabe? Tá pulando, igual o da minha também, pulando as casas, tá bom? Sempre deixando aqui uma. Edificinho. Mas a gente já conseguiu naquele vídeo, na última, primeira live, na verdade. A gente conseguiu muito xadrez, sem querer, porque o objetivo era zero ao menos. E acabou que a gente conseguiu muito xadrez. O xadrez paga 10x, pessoal. Então, por mais que eu esteja errando bastante, se você tá 1, já é um ganho legal. Tá certo? Vamos lá. Vamos, segue. Opa! Faltava só dois quadrantes aqui. Tudo bem, temos mais 5 para tentar. Foi de primeira e essa foi horrível. Os outros estavam livres, hein? Por uma. Que pena. Opa! Temos mais 3. Mas você sabe que o duende é do canal da virada, né? Lá ele. Então a gente vai conseguir agora nas últimas mesmo, tenho fé. Beleza. Chegamos mais perto dessa, hein? Temos mais duas jogadas. É o mínimo, tá, galera? Ah, mas o duende é 0,50. Muito pouco, muito pouco. O ganho é proporcional. Poxa, tá pegando sempre aí. Vamos na última, então. Na última. Vocês confiam em mim? Comenta aí. Vocês acham que eu vou conseguir nessa última? Ó. Ó. Voltamos para a banquinha de 10. Comenta aí. Se você não comentou, comenta agora se você esperava essa, hein? Beleza? 3 minutos. Segue no xadrez, galera. Com a entrada de 1 mesmo, tá? Deixa eu ajeitar a barbinha aqui. Vamos lá. A de primeira pegou aí também. Certo. Vamos continuar. Deixou? Deixou, pessoal. 18. Dois xadrezinhos já para a gente. Em dois para a conta. Vamos seguir. Tem dois minutinhos só. Subiu um 10 para o 18. É agora. Com aquela virada espetacular. Modéstia à parte. Erramos aqui. Na terceira fileira. Tudo bem. Tranquilo. Opa. De primeira de novo. Acontece bastante, pelo visto, né? Vamos seguir no xadrez de novo. Tá. Não acontece bastante, então. Paz, estou na realidade que eu falo. Falei que ia virar, virou. Agora estou falando que vem sempre ali. Está vindo sempre ali. Nessa aqui a gente vai acertar todos os xadrezes. Não. Não funcionou. Beleza. Tem mais 14 ainda. Podemos seguir. Ó. 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 Ah. Ah, a gente podia ter parado. Podia. Tirar 6x. Mas a gente ainda está com uma folguinha. Então vamos insistir em pegar 10x, pô. É 4 a mais. Faz diferença pra caramba, tá? Como é que vocês querem ver o Minds aí? Só automático? Algum outro padrão que não seja xadrez? Toma. 22. Muito bom. Mais que dobramos a banquinha em 3 minutinhos. Beleza? Vamos continuar. Não tem por que parar. Já pegou aqui. Suave, suavinho, suavinho. Ó. Ah. Como é bom o 30. Triplicamos a banquinha em apenas quase minutos. Eu prometi que ia falar. Então como é que funciona o sorteio de bancos toda semana, tá? Basicamente. Tem um... Abaixo do vídeo tem um comentário fixado. Primeiro comentário do do Indy que está fixadinho. Beleza? Lá tem todos os regros de sorteio semanais. Simples assim. Tchau. Tchau. Tchau.